Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Joray. Muito bom ter você aqui. Professor, a gente está aqui para te ouvir. Eu vou só fazer uma introdução, né? Eu conheci o professor Frageli. Na verdade, eu não me lembro o ano, tá? Porque desde que eu tive filho, eu não consigo lembrar ano de nada. Eu já tive dois, né? Mas eu acho que faz uns dois, três anos, né, Frageli? Sim. É, né? Quando você foi lá. Eu era professora numa universidade aqui em Belo Horizonte. Também era diretora acadêmica. E aí, a gente convidou ele para treinar os nossos professores da engenharia. Inclusive, recomendo isso a qualquer instituição de ensino superior que queira. Porque ele desenvolveu um método muito legal, que ele vai contar para a gente também, para ajudar no engajamento. E um grande problema que nós tínhamos nessa instituição era de turmas muito cheias nas engenharias e ali no módulo básico, né? Que é o cálculo diferencial, geometria analítica, enfim. E ele deu uma força muito grande. Eu participei dessas formações com ele. É muito legal a perspectiva. Então, eu tenho certeza que ele vai conseguir acrescentar muito para a gente aqui hoje. Professor, você pode começar, então, se apresentando? Quem é você? Olá. Tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Frageli, da Universidade de Brasília. Até 2002, a minha área de pesquisa era manobras de satélites espaciais. Mas eu nunca fui um professor muito tradicional. Então, em 2004, eu recebi os quatro principais prêmios de educação do país. E aí, eu mudei totalmente de área e fui pesquisar mais sobre teorias de aprendizagem, teorias da psicologia que suportassem essas nossas metodologias. E eu faço pesquisa nessa área desde então. Desde 2002 até 2004 foi meu início. E aí, o meu início foi muito na área de tecnologia para educação. Eu trabalhava com simuladores interativos, inteligência artificial aplicada na educação. E depois eu fui vendo que tinha uma área que eu poderia contribuir bastante, que são as metodologias. As metodologias e metodologias que nem sempre necessitam do suporte da tecnologia. Por isso que essas metodologias tiveram algum impacto aí nacional, porque muitas delas não necessitam de tecnologia, são fáceis de serem aplicadas. Eu consegui pensar de uma maneira... Amadureci desde então, nos últimos 20 anos, para que essas metodologias pudessem ser aplicadas em diversos cenários, na educação básica, no ensino superior. A minha área onde eu aplico essas metodologias, principalmente, é na engenharia. Eu também tenho trabalho no mestrado de educação profissional em matemática e também no mestrado em design, onde eu oriento trabalhos na área de design educacional. Mas, Janaína, você me perguntou quem sou eu. Eu sou um professor não tradicional. É, eu sei. Eu sei. É um gigante, né, professora? E é só você contar a sua história. Isso é muito legal. E aqui na Educaretos, uma coisa que a gente conversa muito é sobre aprendizagem ativa. Eu tenho um curso online chamado Aprendizagem Ativa na Prática. E aí eu quero ouvir o que você entende por Aprendizagem Ativa. Ok. Aprendizagem ativa, igual eu falei, você tem que ter um suporte teórico para as suas atividades. E para as metodologias ativas, uma teoria que é bem fácil de ser entendida, que é inteligível, é a aprendizagem significativa. Então você tem um conteúdo que é potencialmente significativo, é um conteúdo lógico, e você quer transformar esse conteúdo lógico em um conteúdo psicológico, que seja idiosincrático, individual, que tenha significado para cada pessoa. Esta ação de transformar um assunto potencialmente lógico em um assunto psicológico é uma ação do estudante. Aprendizagem ativa é quando o estudante é protagonista de sua própria aprendizagem. Só que não é só isso. Isso é muito raso, se você pensar bem. São metodologias, são estratégias, que fazem o estudante experienciar. Então, ele vai, por própria ação, por auto-organização, ele vai construindo o seu caminho de aprendizagem. Aí tem uma questão interessante, Janaína, que é a seguinte, eu vou lembrar aqui de uma charge antiga, não sei se você lembra do Calvin Aroldo, lembra? Ele é top. Qual que é a charge, me conta. Aí tem uma charge dele que é a seguinte, o Calvin, eu vou contar do meu ponto de vista, talvez seja um pouco mais floreado do que a própria charge. Ele estava lá, desanimado para a escola, ele não queria ir para a escola. Aí ele deita lá com o cobertor em cima da cabeça, e o pai dele, filho, vamos para a escola, vamos para a escola. Ele fala, não, pai. Não, ele não fala nada. Ele fala, hum, não quero. Aí ele fala, vamos, filho, você é muito inteligente, você precisa estudar mais. Aí ele não responde. Filho, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, você tem que ir para a escola. E ele, com o cobertor, não responde. E aí ele fala, filho, eu comprei aquele livro de dinossauro, você leu duas vezes, só nessa semana, filho. Você adora aprender, você tem que ir para a escola. E ele, filho, você pegou aquele material que você leu e construiu um protótipo de um dinossauro. Por que você não quer ir para a escola, filho? Porque lá não ensinam sobre dinossauros. E a ideia, e a ideia é descobrir o dinossauro de cada pessoa, qual é o caminho dessa pessoa. Quando você faz isso, ou quando você auxilia nessa descoberta, porque isso é uma descoberta própria de cada pessoa, Carl Rogers nos ensina bem o sentido da vida, que é tornar-se quem realmente se é. Então a pessoa descobrir quem realmente se é. E o professor dar o suporte, ser uma ponte para as novas curiosidades, potencializar essas curiosidades. Não significa que a forma tradicional esteja morta. Principalmente em algumas áreas, vou falar especificamente da matemática, não há como uma pessoa, independente da sua genialidade, deduzir dois mil anos de história de gênios. Então quando você pega, inclusive, essa é uma das atividades humanas, passar adiante o que você aprendeu. Então o professor, em algum momento, ele pode até ter momentos tradicionais, ter um professor interessante de Portugal, que é o Antônio Moreira, conheci ele, não sei se foi no ano passado ou no anterior, não sei se você já ouviu, ele é fantástico, ele fala com rapidez, e a gente ficou na mesma mesa de debate. Eu achei muito divertido, depois disso nós ficamos amigos. E ele fala o seguinte, ele diz que você pegar a educação tradicional e passar para a EAD, ou seja, se você pegar o YouTube, tem várias videoaulas onde as pessoas simplesmente apresentam, e aquilo tem o seu valor. O que nós estamos propondo com as metodologias ativas, não é que o professor abandone toda a sua caminhada, mas é que ele traga todo o seu arcabouço, todas as suas descobertas, com novas estratégias. Percebendo que o nível de atenção em uma aula expositiva é um pouco menor. Existe uma necessidade do estudante, uma curiosidade, uma crítica maior. E quando você utiliza metodologias ativas, a aula fica mais interessante. Existem diversas pesquisas que mostram que a retenção é maior. Eu não sei se eu respondi o que é metodologia ativa para mim, mas... Não, você super respondeu. Existe um dos elementos, existem 20 passos básicos da didática, e um deles é, se você não exemplificar, a pessoa entendeu tudo, mas não entendeu nada. Então, espero que mais adiante, no nosso diálogo, eu possa exemplificar com algumas metodologias ativas. Sim, com certeza. A gente vai chegar nesse momento, eu quero muito. Vou focar em alguns pontos que você falou. Eu sempre aviso aqui, professor Fragérico, para vir para a live da Educaia, você tem que vir com um caderninho, tá? Então, eu espero que todo mundo esteja aí com um caderninho. Bom, gosto muito de quando você falou de tornar-se quem se é. Você falou do Carl Rogers, né? Isso é uma ideia clássica, né? Já desde Platão e Aristóteles, e é uma coisa que para mim é muito importante. Na parte, o livro Profeta, né? O clássico do Calil Gibran, quando ele fala sobre a educação, ele fala aí disso, né? Porque a busca pelo conhecimento, ela é individual. O que a gente pode fazer é despertar no aluno, né? O interesse pelo conhecimento. Mas a caminhada para o conhecimento vai ser dele, né? E ele vai buscar essa forma autêntica de aprender. Ele vai encontrar um conhecimento totalmente diferente do que o outro aluno vai encontrar, né? Porque cada ser é um ser, né? Então, isso é muito legal. Eu gosto muito dessa reflexão. Então, eu trago isso muito aqui, né? Conexão com o que o aluno gosta é um ponto muito importante. E tem que ser feito. Eu, ao longo desse tempo, já faz um tempo que a gente não conversa, né? Mas eu fui estudando muito. Eu tive a oportunidade, inclusive, vou aproveitar e te contar, né? De ir para Stanford. Fui professora visitante lá durante três meses. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E eu desenvolvi um método, que depois a gente pode conversar melhor, para promover essa aprendizagem ativa. E aí, ele é feito de quatro etapas. Em uma dessas etapas, o que eu falo é você precisa se conectar com o aluno, né? E para isso, você precisa, de alguma forma, saber o que ele gosta, qual é o contexto que ele vive, o que ele traz na mochilinha dele, né? E isso é fantástico, porque a aprendizagem ativa, ela não depende, como você falou, da tecnologia mais moderna, né? Ela depende, na verdade, de pequenos passos que a gente faz dentro da sala de aula para mostrar, né? Para dar essa mensagem para os nossos alunos de que a gente quer que ele esteja ativo, de que a gente quer que ele trabalhe, que ele se desenvolva e que ele pode se sentir à vontade para isso. Eu acho que um dos grandes problemas hoje para o aluno ser ativo no processo de aprendizagem é que ele não se sente confortável. Ele vê a avaliação como um instrumento punitivo, ele tem vergonha, ele não sente que aquele espaço é um espaço de confiança, realmente, né? Que ele pode errar. Então, a gente mudar essas mensagens é muito importante para poder criar esse protagonismo que você falou. Você falou da experimentação, que é o aluno realmente colocar na prática aquilo que ele aprendeu para ele consolidar a aprendizagem dele. Então, isso é muito importante. E só para finalizar, uma última colocação em relação ao que você disse. A forma tradicional morreu? Não é isso que a gente defende, né, professor? Até uma das coisas que eu falo muito aqui na Educaetos é... Muitas vezes o professor entende que o momento da instrução direta, da aula expositiva, ela só tem que ser daquele jeito também, né? No quadro, com giz ou com canetão. E pode ser também. Mas, às vezes, se você faz uma roda com o seu aluno, né? Se você traz uma história, você está ensinando. Eu lembro que você deu uma palestra para a gente que tinham 500 professores. Eu olhei para trás, tinham 490 chorando. Você criou a conexão contando história, né? Então, o pessoal fala storytelling, né? Que do inglês é mais chique. Com a contação de história, você consegue criar uma conexão que você consegue ensinar coisas muito importantes. Existem várias estratégias mnemônicas que a gente fala, né? Também de memorização que a gente pode trazer dentro da sala de aula. E eu acho que uma das coisas muito importantes que precisam ser feitas é o professor refletir o que ele realmente conhece da ciência que ele está ensinando, né? Qual é o sentido de ensinar essa ciência real? O que o aluno vai tirar desse semestre comigo, desse ano comigo? Qual é a aprendizagem essencial? Porque às vezes a gente também ensina o conteúdo pelo conteúdo, né? Então, a gente também precisa se valorizar e ver qual é o sentido da minha disciplina, né? E trazer esse sentido para o nosso aluno. Acho que isso é muito importante. A gente fazendo isso, a nossa aula expositiva, que é importante, ela ganha um sentido maior também, né? Uma reflexão para trazer aí para você também. Poder comentar. Bom, a pergunta agora é é impossível ensinar em turmas cheias? E a segunda pergunta que vai junto. É mais fácil ensinar disciplinas que não têm matemática? É mais fácil? É ensinar disciplinas que não têm matemática? Ou vamos dizer, é mais difícil ensinar disciplinas? É porque existe muito isso. Na engenharia, e os professores de matemática acreditam que a sua ciência é mais difícil de ensinar, né? Não, não é verdade. O cálculo é a matéria mais fácil de ser ensinada do planeta, do planeta. A matemática em si. Mas o problema é que ela é muito encadeada. Ela tem vários conceitos subsunçores que se alimentam de si mesmos e formam uma cadeia muito mais complexa. E aí, quando existem falhas, ou falhas não, quando nós não fazemos o currículo circular, não voltamos na busca desse conhecimento, dessas novas ideias aplicadas em novos cenários, em novos contextos. E poucas vezes nós fazemos a conexão desse conteúdo, igual você falou, com a história de vida do estudante, realmente ele se perde ao longo do tempo. Mas, se você perguntar para os meus estudantes passados, você vai ver que eles querem estar nessa aula. A coordenadora geral da minha universidade, da minha área, está nos assistindo aí, ela pode até comentar. Existe um grupo de alunos que eles permanecem na disciplina depois que passam. Eles permanecem na matéria de cálculo depois que se formam. Eles permanecem depois que viram professores. Por exemplo, uma das minhas estratégias mais antigas que é bem utilizada aí no país, se chama o Rei e Rainha da Derivada. É feito o Rei e Rainha da Anatomia, do Direito Penal, da Equilibração, tem uma escola que faz aqui. A professora Manu, por exemplo, a gente se conheceu pela internet, depois ela foi em uma palestra minha na Univale, e ela aplicou o Rei da Derivada no contexto de educação básica para todos os alunos de escolas públicas de uma cidade chamada Rio do Sul, em Santa Catarina. E você percebe que as pessoas, elas gostam de aprender de maneiras distintas. No caso do Rei e Rainha da Derivada, é uma inversão clara da sala de aula, só que é uma estratégia que não é a sala de aula invertida, é claro. É uma forma de gamificar a experiência também. Os alunos é que vão ao quadro resolver questões de forma colaborativa, e o fazem de modo gamificado. E a cada resolução, o feedback do professor é automático. No início, eles erram e erram muito. E depois do feedback do professor, eles retornam aprendendo com aqueles erros e aprendendo que o erro faz parte do aprendizado. Quando o professor resolve uma questão em sala de aula, eu não estou defendendo que ele não resolva, mas se ele resolver sempre, ele está desperdiçando uma oportunidade singular, que é a oportunidade de aprendizado pelo erro. Quando os alunos vão ao quadro, eles erram e aprendem a rir dos erros. Eles aprendem que o erro é natural do aprendizado. No nosso caso, e as minhas principais atividades, elas nasceram em sala de aula, e depois se tornaram eventos, para que todos os alunos de todas as turmas, de outras escolas, de outras faculdades, pudessem participar, outros professores pudessem colaborar. Isso nasceu em 2003, em 2007, se tornou um evento. Hoje é feito em diversos locais do país, se você procurar rei da derivada, ou rei e rainha da derivada na internet, você vai ver vários locais. E no nosso caso, dura dois dias inteiros, atualmente um sábado e um domingo, no sábado de nove da manhã, às sete da noite, no domingo de uma da tarde, às nove da noite, os alunos não ganham pontos para estar presentes, eles querem estar presentes, isso é uma confraternização com o tempero de ciência, e eles voltam no próximo ano e no outro, eles não vão mais para participar, eles vão para colaborar, eles aprendem o prazer de colaborar. E o mais interessante, que esse aprendizado, com essa forma lúdica, com essa forma colaborativa, ela tem um crescimento muito alto, mais que exponencial. O nome exponencial está na moda. O que acontece? Depois da quarta que eles estão, eles começam a errar menos, depois da oitava o erro se torna raro. Depois, no primeiro dia, no final do primeiro dia, nós atingimos o nível asiático. No final do segundo dia, nós atingimos o nosso nível. E eles aprendem muito mais que o conteúdo. O objetivo não é o conteúdo. Assim, nós conseguimos trabalhar, você estava falando de turmas grandes, nós conseguimos trabalhar com turmas de oito alunos, de vinte alunos, de cem alunos. No nosso caso, essa atividade é para mais de trezentos estudantes. Fantástico. E aí, quando você trabalha com turmas grandes, as turmas grandes, ao meu ver, não são indicados para professores novos. Novos em sala de aula, em metodologias. Eu estou falando do ensino presencial, claro. O ensino à distância também. É verdade. O ensino à distância é mais difícil ainda. A tutoria não é fácil, ocupa um tempo. Eu já fui tutor durante muitos anos, passei a ser supervisor de tutoria e não é tranquilo. Mas, voltando aí à ideia das turmas grandes, existem estratégias que você consegue trabalhar com turmas grandes. Uma delas, por exemplo, é o rei e rainha da derivada. Desde que você tenha formas de trabalhar, os alunos têm que escrever e têm que escrever em pé. Em pé, o cérebro trabalha diferente, têm a adrenalina bem dosada do jogo, têm a colaboração, têm o feedback. Então, o rei da derivada tem mais de 15 anos, ele é bem sofisticado. Até convido os nossos colegas que estão ouvindo aí. Todo ano, todo semestre, nós fazemos, vem professores de todo o país, vem para Brasília. Atualmente, atualmente não, os últimos 11 eventos da Universidade de Brasília foram feitos em um shopping center aqui de Brasília. E as pessoas vão para lá e aprendem. As crianças, elas já falam, vai ter o rei da derivada novamente. Eles começam a falar, as crianças aprendem derivada olhando as pessoas. Uma estratégia muito boa foi criada pelo professor Eric Mazur. Você foi aí para Stanford. Ele é de Harvard, né? E ele tem um trabalho muito bom, uma das metodologias mais antigas, na área de metodologias ativas, dessas mais conhecidas, que é o peer instruction. Você consegue trabalhar com turmas grandes também. Existe o TBL, existe o PBL, você consegue trabalhar com turmas grandes. No meu caso, das minhas metodologias, que são mais conhecidas, tem o rei e rainha da derivada, o sumaê, o 300, você pode trabalhar com qualquer tipo de turma, qualquer tamanho de turma, pode trabalhar na educação à distância. Tem dois grupos grandes que aplicaram na educação à distância no país. E tem essa metodologia, que é mais nova, é o WAIT. Ah, essa eu não conheço. Sim, é muito recente essa. Tem dois anos, dois anos e meio, eu fiz duas formações online. Inclusive, divulguei aqui no meu canal do Instagram. Eu divulgo por lá e falo, inscrições durante essa semana. As pessoas se inscrevem. Essas duas primeiras, o WAIT é a minha metodologia mais complicada, você tem que ter experiência com metodologias ativas para aplicá-la. Causa um desgaste tremendo do professor. Depois eu posso explicá-la, se você quiser. Mas, tem até... Depois, não sei se você divulga alguns artigos para as pessoas que estão vendo. Claro. Eu publiquei um artigo recentemente no canal Desafios da Educação, do Grupo A, explicando essa metodologia. E vou fazer também um curso online para muitos professores, explicando essa metodologia. Eu quis dar alguns exemplos de metodologias sem explicar muito bem cada uma delas. Depois, se você quiser, eu posso comentar sobre elas. Mas a ideia da metodologia ativa é essa, colocar o estudante para trabalhar, para investigar, para criticar, para se autoanalisar na descoberta do seu próprio aprendizagem, uma atividade que nós chamamos de metacognição. E, mais importante, é descobrir a acerção de valor. Como pegar esses conceitos, essas experiências de aprendizado e conectá-las à sua própria história de vida. Muito bom. Muito bom. O Jorayne, eu respondi a algumas das questões que você perguntou? Respondeu todas. Você mostrou que realmente existem estratégias. Você mesmo criou estratégias. E você citou, né? O Peer Instruction, o TBL, o PBL, são opções muito boas para turmas grandes. Essa pergunta é muito recorrente aqui. Agora, a ideia do que são turmas grandes varia se o professor é da educação básica ou do ensino superior. O professor da educação básica, ele considera 35 alunos uma turma grande. O professor do ensino superior, se ele tem 35 alunos, ele está, né? Correndo na rua, celebrando. Eu não. Eu adoro turmas grandes. É, exatamente. A minha turma, inclusive meu método, que você citou, que é o 300, ele nasceu de uma turma com 250 alunos, mais um grupo de colaboradores de 50, por isso que se chama 300, o método. É. Porque trabalhávamos, éramos 300 pessoas. Isso é muito legal, né? Porque, às vezes, a gente fica preso a muitas coisas, mas eu entendo também os professores, né? O que eles sentem e o que a gente precisa prover formação, né? Para auxiliar. Agora, a gente também, como professor, precisa ter essa confiança de que a gente pode desenvolver uma metodologia, algo novo, como você foi capaz de desenvolver, para auxiliar os nossos alunos na realidade que eles têm. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa autoconfiança também. E muitas vezes, sair dessa posição de que se não tiver tudo o environment, né? Se o ambiente não tiver perfeito para a gente trabalhar, não dá para a gente trabalhar, né? Então, se eu não tiver a turma na quantidade que eu tinha a expectativa que fosse, se eu não receber o aluno que sabe fazer cálculo de raiz quadrada, né? Porque você deve passar por isso também. A gente recebe alunos no ensino superior que não sabem escrever direito, né? E que as noções básicas de matemática sabem escrever, mas cometem muitos erros, né? Vamos falar assim, porque eu também não gosto de ser exagerada. Mas, assim, na matemática, eles têm também sérios déficits também na base da matemática, né? Só que a gente ficar na expectativa de que a gente vai receber um aluno diferente, né? Eu acho que se esses são os nossos alunos, vamos tentar trabalhar com eles da melhor forma, né? E eu acho que a aprendizagem ativa, as metodologias ativas, elas dão para a gente essa esperança de que a gente pode lidar de uma forma melhor com a realidade que a gente tem, né? Agora, por exemplo, professor, a gente tem na educação básica, professores do terceiro ano. Eu tenho muitos professores que são meus alunos, né? No curso de aprendizagem ativa e que têm essa situação. Eles estão no terceiro ano e tem sete alunos na turma que não sabem escrever. Sendo que a alfabetização ela deveria acontecer no primeiro ano. Então, como é que eu aplico uma coisa para a turma toda se eu tenho alunos que nem sabem escrever, né? Então... 300. 300. O 300, ele é feito justamente para esses casos de turmas heterogêneas. Não é a solução geral, mas é uma oportunidade de investigação. É isso, porque a gente... Aí, o que eu costumo falar muito para os professores, né? Você tem que desenvolver estratégias que você possa trabalhar com a diferenciação. Porque você tem níveis distintos de aprendizagem dentro da sua sala de aula. Imagina, um aluno que não sabe escrever com o aluno que sabe escrever isso muda tudo na forma como você vai instruir, né? Porque até para você escrever uma instrução no quadro ou passar um conteúdo no quadro você tem sete alunos que não escrevem, né? Então... Enfim, existem muitas outras dificuldades que eu vou acompanhando e tentando dar esse suporte. Agora, muito bom saber da sua metodologia. É maravilhosa a metodologia do Eric Mazur. E também o professor saber que ele pode olhar para a sua turma e conseguir criar também, né? E conseguir desenvolver algo para a realidade dele também. Ter essa confiança que ele é capaz de fazer isso, né? E compartilhar com todos nós como você faz, né? E como muitos professores fazem. Essa questão que você falou do rei e da rainha e da derivada, né? Essa celebração que vocês fazem. Isso é fantástico. Porque a celebração, os rituais, né? Porque aí ele ganha, né? Quem é o rei e quem é a rainha, né? E isso gera um envolvimento muito grande, né? Você pode falar disso, por favor? Sim. Eu vou explicar rapidamente como é que é o rei e rainha da derivada, né? Os alunos vão ao quadro e resolvem questões que são anunciadas pelo professor. De acordo com a sua resolução, que pode ser em qualquer área, não só da matemática, ele passa uma nova questão com base naquilo que eles acabaram de discutir. Só que a cada resolução as duplas são trocadas de forma que todos joguem com todos. Então, vamos supor que nós tenhamos oito pessoas. Essas oito pessoas formam quatro duplas e vão ao quadro. O professor passa uma questão e existem regras específicas, tempos a serem esperados e tal. A primeira dupla que resolve corretamente ganha três pontos, a segunda dupla ganha um ponto. As duplas são trocadas na próxima rodada e novamente passa-se uma questão, uma nova questão. Os alunos, mesma coisa, tem um tempo para resolver, quem resolve primeiro ganha três pontos, quem resolve depois ganha um ponto, os outros não ganham nada, troca-se novamente. Os pontos são contabilizados individualmente. aí nós conseguimos ter a dinâmica do jogo, ter um ponto importante da gamificação que é a perspectiva de evolução. Ele percebe que está ganhando mais pontos ou não, ele tem um somatório desses pontos. Esses pontos, você percebe que a gente diminui um pouco a competitividade porque são feitos em duplas e as duplas são trocadas o tempo todo. cada hora é um só que escreve no quadro. Só que isso foi crescendo a ponto de não termos só oito alunos. Então, como que nós fazemos com cem, duzentos estudantes? Eles chegam no início dessa atividade, dura dois dias, são muitos alunos. Nós dividimos em chaves com oito estudantes. De cada chave com oito, classificam quatro. Então, são oito, classificam quatro da chave A, quatro da chave B, formando uma nova chave AB. Dessa chave AB, classificam quatro que se juntam com os outros quatro classificados da chave CD, formando uma nova chave ABCD. Isso, dos trezentos, no final, nós temos quatro estudantes que fizeram mais pontos. E, desses quatro, eles recebem uma camiseta especial extra, escrito top quatro para diminuir essa ideia do campeão e tal. A pessoa que é campeã, nós chamamos de rei ou rainha da derivada. O segundo colocado, a gente não chama de segundo colocado, nós chamamos de mago ou maga da derivada. E os quatro ganham camisetas iguais. Só que o objetivo não é saber quem é o rei da derivada ou a rainha. não é o objetivo. O rei da derivada foi inventado para as pessoas que não sabem derivada. Foi inventado para uma turma que eu recebi há 20 anos atrás, há muitos anos atrás, há 17 anos especificamente, onde só tinha alunos reprovados e colocaram na minha mão e falaram professor, essa turma precisa de uma metodologia diferente. Então, o rei da derivada foi inventado para as pessoas que não sabiam derivar. Inclusive, quando o rei da derivada saiu da minha sala de aula e se tornou um evento em 2007, os alunos da minha turma de reprovados estavam entre os finalistas de toda a universidade. Então, eles aprendiam naquela diversão, aprendiam que o erro é natural e chegaram ao final. Agora, preste atenção, Janaína, se essa atividade foi inventada para as pessoas que não sabem derivar, como que nós pegamos os quatro melhores de cada chave, os mais bem pontuados? O que acontece com aquelas pessoas que deveriam estar fazendo as derivadas? E aí, nós inventamos algumas iniciativas interessantes, você vai gostar. E cada uma delas se tornou também uma submetodologia. Uma delas se chama Paladino ou Paladina da derivada. Esses alunos seguem juntos até o segundo dia. No final do evento, todos os estudantes vão aos quadros e tem um minuto para resolver uma questão. As pessoas que acertarem vão continuando até sobrar um apenas que é o Paladino ou a Paladina da derivada. Só que isso também é muito pouco. Nós queremos que esses alunos fiquem o tempo todo estudando. Eles querem. Você não... Não sei se você veio com aquele grupo da sua antiga universidade que foi a UNA. A sua foi a UniBH, né? Ou a UNA? É, eu trabalhava na Ânima e no UniBH. Eu não fui com eles. Ah, sim. Aí, veio um grupo de BH para cá e eles... O que eles mais comentam é nós temos um intervalo de almoço. No intervalo de almoço os alunos vão almoçar. É um shopping, então é fantástico. Eles vão rapidamente e voltam. Quando os professores estão retornando, os alunos estão no quadro brincando de estudar. e são estudos complexos, igual você falou, cálculo. O cálculo foi inventado por... Tem uma disputa aí de primazia do cálculo, Leibniz ou Newton. Foi justamente numa época de pandemia igual a nossa e foi de reclusão, de quarentena, onde foi inventado o cálculo. Olha só. Gente, os professores têm que trazer isso agora na sala de aula virtual. Com certeza. Eles ficam no quadro trabalhando o tempo todo. E aí, deixa eu falar novamente o que nós fizemos. Os imortais. Olha que interessante. É o rei da derivada por ponto corrido. Ninguém classifica, ninguém desclassifica. Eles vão sempre juntando com um grupo de oito, vão para o quadro. Está vendo que eu não consigo fazer isso sozinho. Então tem um grupo de colaboradores, tem outros professores, professores de outras universidades. Eles vêm para Brasília, professores de outras áreas. Eu já coloco eles, cada um em uma chave para ajudar. E a gente consegue, com essa colaboração do voluntariado, fazer essa atividade. Os imortais é o seguinte, eles vão sempre, as pessoas que não se classificam no rei da derivada normal, eles são colocados em uma lista e, a todo momento, vão formando grupos de quatro estudantes e vão para um quadro com dois professores, entre aspas, porque geralmente são monitores, são alunos experientes da minha matéria. Sempre alguém muito experiente com alguém novato, que consegue preencher súmula. Todo esse material está disponível gratuitamente na internet. Reidaderivada.com, no caso dessa metodologia especificamente. Tem artigos aí que depois você poderia disponibilizar para o pessoal. mas os imortais é assim, então, pega todos os pontos e vai jogando numa central de inteligência nossa, nós chamamos de central de inteligência e gerenciamento da informação, que é um aluno com Excel, um aluno vai colocando todos os dados no computador, essa é a nossa central, só tem uma pessoa, e aí, outros colaboradores vão ajudando ele lá a jogar os dados. No final do segundo dia, nós temos as três pessoas que mais pontuaram por pontos corridos, mas ninguém é desclassificado, ninguém é classificado, eles ficaram brincando de derivar durante dois dias. Que legal. eu vou te falar só a última atividade que é importante para a gente se entender o rei da derivada, é uma atividade bonita, que é o embaixador ou a embaixadora da derivada, é uma pessoa que recebe uma camiseta muito especial, tem uma manga preta escrito embaixador, e uma arte toda especial, o embaixador é aquela pessoa que ganha o título de embaixador antes do evento. Apesar de que a gente só vai descobrir no final do evento, porque ela ganha pelo seu caráter, por tudo que ela construiu ao longo da vida, com a sua família, com as suas experiências, com seus amigos, com a sua escola. Essa pessoa, nós temos um grupo também de pessoas que ficam observando o comportamento dos estudantes ao longo de dois dias. E aí, eles indicam algumas pessoas para falar, essa pessoa tem espírito esportivo, essa pessoa, ela não é só boa em matemática, ela é um farol, essa pessoa precisa ser seguida, é uma pessoa que ela se destaca pelo seu caráter. No final, nós anunciamos as pessoas indicadas são muito aplaudidas também e depois o vencedor do embaixador ou a embaixadora, por incrível que pareça, é a pessoa mais aplaudida do evento. Que legal. Eu ligo para os pais desses estudantes também, no final do segundo dia, eu faço um arquivo confidencial para que o pai possa dizer, ou a mãe possa dizer, tudo que o filho representa na vida dele. Nós colocamos em caixa de estou e todo o shopping escuta esse pai que não estava preparado para dizer. Então, o Rei da Derivada ele é muito rico, né? É difícil falar rapidamente o que é, mas eu convido a todos para vir para Brasília, para aprender essa atividade e eu também no meu canal vou fazer várias lives explicando cada uma das minhas metodologias e enfim, esse é o Rei da Derivada. Muito bom, grata pela explicação, é incrível. Eu vou na próxima. Você me convenceu. Convinado. Convido todos a irem também e eu acho que vale muito a pena. Professor, eu vou mencionar algumas coisas e eu vou abrir para perguntas também, porque, gente, eu vou pedir para todo mundo que tiver perguntas botar na interrogação aí de baixo. Já passaram algumas perguntas para a gente poder atender a todos, tá? Eu gosto muito dessa coisa que eu já mencionei antes da celebração. Isso é muito legal, você criar um evento, né? Isso é a cara dos jovens, né? E as crianças gostam muito disso na educação básica também. Então, uma coisa que você falou que foi muito importante um pouquinho antes é de falar de pé, né? falar não, deles fazerem a resolução de pé, né? Então, a gente quer ensinar para os alunos sentados, sentados em fileiras e numa posição que não é a posição para a aprendizagem, né? Então, a gente fazer esse movimento dentro de sala de aula, colocar os alunos para andarem, colocar os alunos para se mexerem, são coisas tão pequenas que permitem a gente criar a aprendizagem ativa, né? E, às vezes, a gente acha que é preciso muita coisa. São pequenas mensagens que a gente passa para os nossos alunos que pode auxiliá-los muito, né? Nesse processo. Essa coisa da ligação para os pais, a gente fez um movimento na educação básica, eu e alguns professores. O que a gente fez? Vou aproveitar e contar essa história. Os alunos que tinham mais dificuldade dentro da sala de aula, que eram alunos arredios, inclusive, né? Alunos, inclusive, de instituições públicas, a gente fez um combinado que a gente ia ligar para os pais, né? Dos alunos com maior dificuldade. E íamos fazer algum elogio sobre esse aluno. Então, até porque a gente sabia um pouco do contexto social em que aqueles alunos estavam envolvidos. Mas a gente não falou mentira. A gente conversou entre a gente, né? Fundamental 2, então, era mais de um professor. Encontramos coisas boas nesses alunos. Claro, todo aluno tem. Mesmo que, às vezes, seja muito difícil de encontrar, e isso acontece muito na educação básica, às vezes, o professor não consegue ver, né? Como é que aquele aluno pode aprender ou contribuir para o grupo. Ligamos para os pais e falamos, olha, a gente está querendo dizer que a gente está muito feliz com o desempenho dele ou dela nisso e nisso e nisso. E 90%, eu não fiz esse cálculo exato, né? Estou aqui falando com o engenheiro, mas grande parte mesmo chorou na ligação. Ele falou, nunca recebi uma ligação para falar algo de bom sobre o meu filho. E o comportamento do aluno depois em sala de aula, dos alunos que a gente ligou mudou absurdamente, né? Então, a gente quando dá um feedback para o pai, o efeito que isso tem na criança ou no jovem ou no adulto mesmo, né? No seu caso, no ensino superior, é muito positivo, né? Porque a gente se vê nos olhos dos nossos pais, né? Com admiração, os nossos pais nos admirando, isso traz uma força interior muito grande, né? E eu achei muito legal essa questão de premiar pelo caráter. Eu tenho desenhado, junto de algumas escolas da educação básica, aqui um programa de formação de valores. Então, cada mês a gente trabalha um valor. Por exemplo, a gente vai começar com o respeito. E aí, a gente faz várias ações na escola ligadas ao respeito e a gente vai premiar também não só as crianças dentro da sala de aula como o funcionário, né? Porque a escola, assim como a universidade, ela não é feita só dos estudantes, né? São os professores, o funcionário da limpeza, o porteiro, enfim, todo mundo, né? vai poder ser premiado também em relação a um bom comportamento ligado àquele valor que a gente está trabalhando. E isso é muito importante, né? Porque um ser humano, ele não é inteligente apenas pelo uso da matemática, né? Na verdade, segundo Gardner, essa é uma das inteligências que existem, né? Mas existe a inteligência socioemocional, né? Existe e tantas outras. Então, eu também vejo nesse seu trabalho que você, por isso que eu fiz, botei a mão na cabeça aquela hora, que os jovens, eles estão desenvolvendo também força emocional, de lidar com o erro, né? E o erro não abalar. Não, eu errei, mas eu vou tentar de novo. E eu vou tentar de novo, e eu vou tentar de novo. Porque, senão a gente faz da escola ou da universidade uma bolha que não representa a vida real, né? Porque a vida real a gente erra, 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 erra. E a gente tem que se levantar, né? Como diz o Gabriel Pensador, se parar você cai, se cair você levanta. Eu gosto muito dessa música. E a gente precisa ensinar o nosso aluno a levantar, né? E uma outra palavra, só antes de eu abrir para as perguntas, você falou sobre metacognição. Essa, para mim, é uma palavra fragélica, tem uma força incrível. É a gente ser capaz de avaliar o nosso próprio comportamento a nossa própria experiência para a gente poder se desenvolver. Então, dentro da sala de aula, as pequenas coisas que a gente pode fazer, pequenas coisas que a gente pode fazer para dar aos alunos esse momento, né? De entender aonde que eles erraram, o que eles poderiam ter feito melhor e também de sentir e se alegrar pelas suas vitórias, né? De perceber a beleza da caminhada que eles traçaram, né? E perceber, olha como é que eu estava no início, olha como é que eu estou agora. Isso é fantástico, né? Então, muito legal tudo isso que a gente está conversando aqui é a educação que eu acredito, né? Temos um monte de perguntas e eu vou começar a projetar aqui, tá bom? Ok. Qual o nome da metodologia apresentada pelo professor? O professor Frageli falou nesse momento sobre rei e rainha da derivada, que ele entrou em detalhes, mas ele tem o método 300 que ele mencionou também, tem um livro publicado, todas essas metodologias tem sites, ele mencionou também SUMAE e agora o WAIT, que é uma nova, né? Mais alguma, professor? Eu achei que a pergunta fosse para mim. Também é. Não, desculpa, você respondeu melhor do que eu. Obrigado. Mas se tiver outra, pode falar. Eu falei do rei e rainha da derivada, né? Existem, eu tenho diversas, diversas metodologias, mas as que realmente se tornaram mais utilizadas são o rei e rainha da derivada, o SUMAE. O SUMAE é muito utilizado no país, eu não expliquei como funciona. Eu até fiquei um pouquinho triste com o professor que está fazendo o SUMAE na EAD, muitos professores fazem o SUMAE na EAD. A Unicesumar é profissional em fazer isso, mas outras instituições também fazem. Mas o professor agora está fazendo as videoconferências e uma das características do SUMAE são três principais, a primeira delas, quem faz as questões, quem propõe as questões serão debatidas na aula não é o professor, são os estudantes e eles o fazem por meio de vídeos criativos. O segundo tem que ter uma mesa de professores, da mesma forma que nós temos estilos de aprendizagem, nós temos estilos de ensinagem distintos, tem professores que são mais articulados, mais dinâmicos e são fantásticos, tem professores que são serenos e magnéticos e nós aprendemos com as didáticas diferentes. Todo professor é importante. Isso é bom que se leve sempre no seu bolso pedagógico. E o terceiro ponto importante é que todos vão com chapéus. É isso que caracteriza o SUMAE. Se você colocar SUMAE no Google, coloca lá SUMAE no Google, vai ter várias reportagens de professores, mas se você colocar em imagens, você vai ver que o que caracteriza principalmente o SUMAE são os chapéus. Eu falei de um professor, é um amigo meu, colocou aí na internet e colocou que ele está dando aula com chapéu e tal, mas não colocou o SUMAE ali só para eu me sentir lisojeado e valeu a pena eu ter ido até a universidade dele dar uma palestra e tal. Mas enfim, o SUMAE, o 300, eu não falei até agora como funciona, mas é a minha metodologia que teve maior repercussão em termos de aplicação. Por quê? Porque o 300, o professor não precisa mudar necessariamente a sua forma de ensinar, a sua forma de acreditar na educação. Ele pode ser aplicado junto com o PBL, TBL, junto com o Preinstruction, junto com o SUMAE, junto com qualquer outra metodologia. Ele é aplicável, igual você falou, em contextos principalmente de turmas heterogêneas, mas também pode ser aplicado em turmas homogêneas, isso não existe, Drummond, você citou alguns autores, mas Drummond ele tem um poema, é um dos meus autores preferidos da juventude, e um dos poemas dele chama Igual Desigual, e aí tem uma frase dele que diz o seguinte, todo ser humano é um estranho ímpar. Olha que legal. É muito bom. porque nós somos muito complexos, e essas metodologias colaborativas fazem que nós consigamos aprender na diversidade, nós consigamos aprender a admirar a estranheza que nós achávamos estranho, e depois descobrimos que é apenas um estereótipo, que a pessoa tem valores além daquilo que está à mostra, igual você mesmo disse, na educação básica, a aplicação do 300 é mais complicada nos anos iniciais, mas a partir do finalzinho do fundamental 1 e do fundamental 2, pode ser aplicado com facilidade, no meu livro tem uma parte específica falando disso, eu estou no ano passado, no mês passado eu falei para mais de 4 mil professores da educação básica da sua região, foi contagem da prefeitura, agora acabamos de cancelar por conta do coronavírus, eu ia falar também para professores da Secretaria de Educação de Anapos, também são mais de 4 mil professores, e aqui eu estou em uma parceria com uma região administrativa aqui do Distrito Federal, onde nós vamos aplicar em várias escolas o método 300, e o nível de melhora de notas é em média de 40%, dos alunos que tem um pior rendimento, que tem um rendimento insatisfatório inicial, essa melhora é sempre superior a 100%, mas mais importante que isso, o aprendizado da empatia sincera, de olhar para o lado, o aprendizado de não se sentir sozinho com 300, a aplicação de 300, eu garanto para você que não haverá alunos isolados, nós acabamos de fazer uma pesquisa que saiu agora como um capítulo de livro na área da psicologia, o meu capítulo inclusive é o único de não psicólogo, e ele trabalha o 300 sob a ótica dos isolados, o que pensam os isolados, e eu consegui comparar os alunos do terceiro semestre em termos de solidão, os que fizeram 300 no primeiro semestre e os que não fizeram, o nível de solidão dos alunos que não participaram do 300 no início do curso, o nível de solidão dos que não participaram é maior, muito maior, sendo que dois alunos do grupo que não fez o 300, dois estavam nos dois níveis máximos de solidão, essa escala pega da psicologia varia de 0 a 100, um dos alunos tirou 96 em solidão, então uma atividade simples que mostra o impacto das metodologias ativas, e nesse caso colaborativas, que fazem na vida dessas pessoas, eu não gosto muito dessa denominação de aluno, professor, nós somos pessoas, e o impacto que nós temos nessa função que nós estamos tendo de professor na vida dessas outras pessoas, essas pessoas que são importantes para outras pessoas, aos seus pais, à sua região, como eles influenciam e como nós estamos tratando, Janaina falou assim, como que nós trabalhamos com esses alunos que são diferentes, alguns não sabem ler ainda, aí eu busco aquele filme A Lista de Schindler, lembra desse filme? É um filme fantástico, se tem uma pessoa que não chora nesse filme, essa pessoa não é de confiança, tem que chorar esse filme, é lindo, chora emocionalmente, não precisa cair lágrimas não, para quem assistiu e não chorou, eu fico chateado também, você viu como é que eu sou empático, eu estou pensando na pessoa que não chorou no filme, pelo amor de Deus, e aí, no filme é o seguinte, está em guerra, na Segunda Guerra Mundial, e quem estiver na lista do Schindler, não pode ser morto pelo exército alemão, são pessoas que estão trabalhando na fábrica dele, a lista de Schindler, independente do que o meu aluno tenha passado fora da minha aula, independente do pai alcoólatra, das dificuldades que ele sofreu, se ele entrou na minha turma, a minha turma é a lista de Schindler, existe um grupo que eu confio bastante na minha universidade que coloca esses estudantes na minha sala, existe, para cada pessoa que está na minha lista, existe um grupo de pessoas que amam aquela pessoa, imagina a sua filha, seu filho, não sei se você, você tem uma filha, né? Dois filhos. Dois filhos, imagina o seu filho na minha turma, você ter a confiança que esses alunos estão na turma certa, eu tenho essa carga de responsabilidade para cada aluno meu, e eu vejo isso como uma oportunidade de ser o melhor professor a cada semestre, a cada oportunidade. Não vou desistir, se você tem um aluno que tem autismo e está na minha aula, ele está no melhor lugar do mundo, porque eu vou fazer de tudo para que ele seja integrado, para que eu consiga ser o melhor professor, que eu consigo ser, por enquanto, para aquele estudante. Eu não falei como funciona o 300, mas depois a gente pode colocar alguns links aí. O Instagram vai mandar a gente embora em quatro minutos, exatamente uma hora. Então vamos continuar. Vamos ver se tem mais algumas. Não, não, não tem problema não. Eu estou adorando o papo. Nossa, e eu tenho certeza que está, eu estou vendo aí que está todo mundo gostando, né? Calma aí, rapidinho, só estou abrindo aqui, olha. Deu um exemplo de uma metodologia para alta avaliação metacognição. Vou começar falando. O que acontece? Eu procuro muito fazer isso dentro de sala de aula. Eu até falei disso ontem, na live de ontem, surgiu esse assunto, mas eu aproveito para falar isso. Antes eu quero dizer, professora, é muito legal a sua fala, quando você fala da empatia sincera, essa coisa de evitar a solidão. Isso tudo que você está falando é uma coisa que eu pontuo muito aqui. Tanto que eu costumo, o meu lema, né, aqui dentro da Educajeto é de humanizar a educação. E esse humanizar a educação começa pela nossa própria humanização. Então é a gente parar e pensar. a gente às vezes até viveu isso, né? Eu gostaria de ter estado isolado dentro de uma sala de aula. E a segunda pergunta é, se eu estivesse isolado, o que o professor poderia fazer para me tirar dessa solidão, né? Porque a gente fazendo essa alta avaliação, e aí eu vou linkar com essa pergunta, a gente sabe o que fazer para os nossos alunos também. Quando você fala que você não gosta do termo professor e aluno porque todo mundo é ser humano, faz muito sentido. porque se a gente para para pensar como é que é a nossa forma de aprender, como é a nossa forma de sentir, a gente se conecta com a forma de sentir e de aprender do aluno e a gente cria essa empatia sincera. Então, na verdade, ser professor é um mergulho em si mesmo. É um processo de autoconhecimento. Porque se a gente se coloca realmente no lugar do nosso aluno, no que ele sente e o abandono, o peso de um abandono, a gente se movimenta. E eu sei que muitas vezes a tarefa parece impossível. A gente sabe, você sabe, nós somos professores também. Mas a gente precisa ter essa coragem e esse compromisso social, esse compromisso, eu gosto de dizer, esse compromisso humano. Então, a autoavaliação, o que é a autoavaliação e a metacognição? Ela é um momento que o aluno entende aquilo que ele aprendeu. Então, às vezes, a gente fica na correria porque a gente tem um conteúdo, a gente tem conteúdo para ensinar conteúdo, 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 conteúdo. Tem um artigo que eu gosto muito e eu já até escrevi um artigo a partir disso, mas foi publicado no LinkedIn, não publicado em revista. Que ele fala da futilidade de tentar ensinar tudo. A gente achar que a gente tem que ensinar tudo. E, na verdade, sendo que hoje a informação e o conteúdo podem ser achados com muita facilidade. Então, o que a gente precisa ensinar é o que existe de essencial na nossa disciplina. Por isso que a gente precisa conhecê-la verdadeiramente. Na derivada, o que é o essencial da derivada? Eu sei que o exercício é muito importante, com certeza. Agora, o exercício ele leva a uma coisa maior no uso da derivada que eu tenho certeza que você traz isso em sala de aula também. Qual é o sentido maior daquilo que eu estou ensinando? É por aí que a gente tem que caminhar para alcançar esse sentido maior. Então, a autoavaliação você consolida aquilo que você sabe. Então, por exemplo, vamos dar exemplo. Você está dando a aula, aí você para um pouquinho e sempre, toda aula, você institui o momento do para e pense. Aí você vai ter as perguntas-guias. O aluno vai parar, vai ter um card, ou um caderno, ou um livro, ou qualquer coisa que você use, até o celular, dependendo do caso e da idade, onde os alunos vão colocar duas coisas que eles aprenderam e uma dúvida que eles ainda têm. Por exemplo, é um momento que você para e você vai fazer isso toda a aula ou quase todas as aulas para ganhar isso como rotina e perder tempo e não perder tempo na transição para isso. os alunos vão ganhando efetividade ou todo o final de aula os alunos vão fazer esse registro. Pode ser assim. Uma simples coisa que funciona muito. Na hora que você fizer a pergunta para o grupo todo, gente, então o que é isso? Antes de você esperar a resposta, antes de você já esperar a resposta, pede para ele conversar com o parceiro do lado, chegar à conclusão e depois alguém se posicionar. Você dá um tempo para essa análise, para essa cognição. Se a live cair, gente, eu vou pedir para o professor Frageli só para a gente voltar rapidamente para a gente tentar responder mais uma ou duas perguntas. Então é isso. Existem muito mais estratégias que a gente pode utilizar. Esse é só um exemplo. Deixa eu pegar uma outra dúvida aqui, professor, para a gente tentar abarcar mais pessoas. Tá bom. Eu cheguei a comentar, mas posso repetir. Talvez você tenha cortado, né? Ah, eu não ouvi não. Já tinha caído, então. Ah, então tá. Perguntou de metodologias. Ela pediu especificamente nomes. A pessoa pediu nomes de metodologias que façam uso de autoavaliação e metacognição. O peer instruction... Ele é ótimo. Qualquer metodologia de projetos, o TBL, que pode ou não envolver projetos, mas na quarta fase do TBL... Eu estou falando em siglas, aprendizagem baseada em equipes, né? O 300 com certeza, com certeza, vai utilizar essas informações que, inclusive, é a nossa solução para uma avaliação indireta. Como você me deu mais um segundo aí, eu preciso falar o que é o 300 basicamente. O 300, ele se inicia na avaliação de aprendizagem. Não de uma avaliação diagnóstica realizada no início de um curso ou semestre. Ele é feito na sua avaliação normal da disciplina, podendo ser prova escrita, prova oral, portfólio, redesign, o que você, geralmente, já faz como avaliação de aprendizagem. Depois dessa avaliação, nós construímos, com base um procedimento, grupos potencialmente colaborativos, que tem aluno, de acordo com o seu resultado nessa avaliação de aprendizagem. Podendo ser, inclusive, uma avaliação baseada em habilidades, competências e atitudes. Mas você, a partir dessa avaliação, constrói grupos potencialmente colaborativos e constrói metas. Essas metas são individuais e coletivas, tanto para os alunos que tiveram baixo rendimento, quanto para alunos que tiveram alto rendimento. Os alunos que tiveram baixo rendimento depois de um prazo estipulado, geralmente é um prazo entre 7 e 15 dias, no nosso caso, da UNB, do cálculo ou da engenharia são 10 dias. Eles cumprem metas com esse grupo que foi construído, que é potencialmente colaborativo. Depois dessas metas, os alunos que tiveram baixo rendimento inicial, eles têm o direito de fazer novamente aquela mesma avaliação. Se for por projeto, se for por portfólio, se for uma obra de arte, um professor da PUC Paraná, é um professor de arquitetura que tinha, a prova dele era desenhar uma cadeira. A pessoa vai desenhar aquela cadeira novamente e é impressionante o resultado. O aumento de notas é de 40% em média. Desses alunos que saíram mal, é de 100%. O aluno tira 3%, depois vai para 6%. Tira 5%, vai para 10%, a média. Tem alunos que saem de 2%, vai para 9%. Já foi aplicado em qualquer contexto que você consiga imaginar. Já foi aplicado o 300%. Tem vários artigos publicados por vários professores aí na internet disponibilizados. Tem o meu livro. O que nós fazemos depois? Os alunos ajudantes, eles são proibidos de fazer essa nova avaliação, mas eles melhoram o seu rendimento inicial, a sua nota, se for por nota inicial, de acordo com a melhora dos alunos ajudados, de acordo com o seu envolvimento nessa melhora. O envolvimento dos estudantes é medido através de uma avaliação 360 graus, ou seja, ter a autoavaliação do quanto ele ajudou aquele determinado estudante a melhorar e ela é feita em 360 graus, então os alunos também o fazem. Existe uma etapa final que é uma avaliação dele durante esse semestre e os alunos colocam coisas belíssimas. Um depoimento, por exemplo, que é um dos mais bonitos, coloca assim, eu tirei 2 na minha primeira prova, mas depois do 300 eu tirei 7, mas eu aprendi a estudar. 70% dos nossos alunos colocam, eu aprendi a estudar. Aí ele continua o depoimento, ele fala assim, na segunda prova da matéria eu tirei 8 e fui um dos ajudantes do meu grupo. Uma das pessoas que eu ajudei melhorou 2 mil por cento e essa pessoa veio me agradecer, me abraçando. A sensação que eu tive foi simplesmente indescritível. Então ele leva isso para a sua própria vida, essa é a forma de humanizar a educação. Muito bom, é isso, fantástico. Adorei, Fragélio, muito bom, grata pela presença, muito em sintonia com tudo que a gente vem conversando aqui. Então a escola, a escola quando eu digo é também a universidade, eu circulo muito nos dois contextos porque eu sou geógrafa, então ensino no ensino superior, mas também na educação básica e no final das contas o sentido ele é único, a gente tem seres humanos ali diante da gente e que a gente puder contribuir para a vida deles é o que a gente deve fazer. Teve uma fala que você, durante a sua fala também me lembrei de algo que para mim é muito importante, quando uma pessoa não consegue ter uma vida plena, isso é algo que a professora Lúcia Helena traz, ela é da Nova Acrópole, ela traz uma perspectiva muito legal e ela fala isso, quando uma pessoa não consegue viver a sua vida com plenitude, ela não consegue ser ela mesma, ela só fica reproduzindo ecos de outras pessoas e não desenvolve essa voz própria, é um aprendizado que todos nós deixamos de ter, porque todo mundo tem algo diferente, único e importante para ensinar para a gente. Eu acho também que a gente precisa entrar dentro da sala de aula acreditando verdadeiramente que o nosso aluno tem algo a nos ensinar, não importa se ele é mais novo, se é uma criança, se é mais velho, da onde que ele venha, a gente realmente acreditar nisso, porque às vezes a gente utiliza esse termo mas de uma forma um pouco retórica, mas é realmente entrar na sala de aula acreditando que todo ser humano tem algo para ensinar para a gente, e ir nessa perspectiva do aprendizado também e auxiliar esse aluno para ter uma, que dentro da escola ou da universidade ele consiga se encontrar e deixar a sua marca no mundo, que com certeza é uma marca fundamental. Grata pela sua prática, grata pelo seu empenho, a gente, a ideia que eu queria trazer para os professores aqui é que existem possibilidades, existem alternativas, tem muita coisa boa sendo trazida, muita coisa boa para a gente aprender. A aprendizagem ativa, ela vem em pequenas mensagens que a gente passa em sala de aula, são essas pequenas mensagens que eu busco trazer e ensinar nos meus cursos também. Existem metodologias fundamentadas e validadas, como as do professor Ricardo Frageli. Então, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos nos referenciar nesses gigantes que existem para a gente melhorar a nossa prática. Tá? Professor, eu finalizo sempre a minha live com uma frase clássica que é vamos juntos humanizar a educação e eu gostaria de saber se a gente pode falar juntos para ficar bem bonitinho. Mas antes, se você quiser falar mais alguma coisa antes de finalizar, dar um tchau aí para todo mundo. Eu queria agradecer a oportunidade, toda oportunidade de falar com o professor é uma oportunidade que deve ser vivida. Tem alguns alunos aí que eu estou vendo que estão nos seguindo também nessa live, são futuros professores, talvez não professores profissionais, mas professores de seus próprios seres humanos próximos, que sejam seus filhos, que sejam seus avós, mas que sejam pessoas do seu convívio, que sejam professores de si mesmos também. Eu queria terminar aí, antes de a gente falar a sua frase, o seu slogan aí para deixar como chave, eu queria falar novamente quem sou eu sobre outra ótica, sobre a ótica da educação básica. Uma vez, uma... a coordenadora da escola onde estudavam minhas filhas, ela chegou para a minha esposa e falou que algumas crianças de oitavo, não, de quarto e quinto ano estavam começando a ter a versão à matemática. Você também falou sobre as inteligências múltiplas, de Gardner. E... aí eu quero colocar outra perspectiva que nós temos que entender as inteligências múltiplas, mas não podemos nos abandonar, abandonar as nossas múltiplas inteligências ao acaso. Então, se eu sou muito bom numa inteligência racional, não significa que eu não seja boa em inteligência emocional, posicional. aí vem uma frase de Einstein muito interessante, tem um livro chamado As Cartas de Einstein, onde ele responde, igual nós estamos fazendo, respondendo perguntas de outras pessoas. Muito bom. E uma das perguntas e uma das respostas dele é sou humano e nada do humano me é alheio. Esse pensamento não é dele, né? Ele foi, inclusive, criado na antiguidade por um filósofo que falou dessa forma, não no contexto tão humanizado que nós estamos pensando, mas olha que bonito, sou humano e nada do humano me é alheio. Eu não posso só ser especialista em matemática, eu sou eu. Ser professor, por exemplo, não é o que me define, é uma extensão de todo o meu caráter, toda a minha história. Ser aluno não é o que me define, nós somos sempre estudantes, sempre aprendendo coisas novas. Sobre essa minha visita a essa escola, minha esposa que também é uma pesquisadora na área de aprendizagem ativa, principalmente aplicada na área da saúde, depois, já, da mesma forma que ela me convidou para eu estar presente lá, eu já a convido para você, se você quiser. Quero. Você vai adorar conversar com ela, a professora tem várias aplicações. Já vou marcar uma data aqui, pessoal, eu vou avisar para todos. Combinado, você vai adorar ela. enfim, eu fui conversar com essas crianças e essas crianças pulavam, elas adoravam, as que diziam que detestavam aquilo, na verdade, elas foram roubadas a boa parte da ciência, nesse caso, da matemática. Quando nós somos crianças e entramos na escola, nós não temos aversão a nada, nós somos seres humanos repletos de curiosidade, cheios de porquês. em algum momento roubaram os nossos porquês e temos que ter coragem de ir ao resgate desses porquês que nos foram roubados, mas nós, como professores, nós somos guardiões dessa curiosidade. O que aconteceu nesse ambiente foi muito bonito porque eu tenho um zelo muito grande pela figura do professor, inclusive o Paulo Freire tem um livro chamado professora sim, tia não, é bem interessante, mas eu tenho outra perspectiva. Ele, na verdade, está sendo muito crítico falando, não chame a professora de tia porque, na verdade, você está diminuindo o trabalho dela. E aí, o que aconteceu comigo, para você entender o contraponto, que eu estou contrário a Paulo Freire só nesse aspecto que seja claro, é o seguinte, eu cheguei nessa escola e eu fiz a minha graduação, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, sou um pesquisador nessa área e quando você vai em um evento a pessoa fala e agora com vocês o professor, doutor, tal, tal, a professora, doutora, o professor mestre e eu cheguei nessa escola e eu tinha medo de chamar as professoras de tia, as professoras das minhas filhas e de repente depois dessa atividade eu comecei a ser chamado de tio da matemática. Então, se você me perguntar qual é o meu maior título é tio da matemática. Existe um sabor de aproximação, é um título que se recebe não pelo que você estudou mas pelo que você é. Muito legal. as tias e os tios que estão nos ouvindo o meu maior apreço. Muito bom, muito bom. E agora eu vou precisar comentar só uma coisa. Diga. Tem até uma live que eu fiz que eu falo da matemática, da responsabilidade de todos os professores até os professores que não são da matemática de não legitimar esses pensamentos de que a matemática é difícil demais, ou de que eu não consigo entender matemática. Isso é uma coisa que a gente reproduz às vezes o professor de história em sala de aula não, a gente precisa de matemática, a não ser matemática, coisas assim, né? A matemática ela explica muitas coisas da vida, ela está em todo lugar, seja nas formas geométricas, né? Que aí existem coisas enfim, esotéricas até que falam disso, mas eu não vou entrar nesse assunto, mas a matemática ela está em todo o lugar, ela está na vida do planeta, ela está na nossa vida, então a gente precisa, eu tenho um aluno muito querido, Rony Badaró, ele tinha entrado, não sei se ele está aqui, mas assim, a gente precisa, como professor de matemática, a gente tem essa função maior que é um letramento, a matemática ela é um letramento fundamental que será útil na vida toda. E os outros professores que não sejam de matemática, não legitimar isso, ainda que para você a matemática seja uma barreira, porque a gente sabe que é isso que o professor Frageli falou, essa barreira vai sendo constituída na educação básica, infelizmente, não fale essa frase diante dos alunos, não fortaleça isso, permita a eles a possibilidade de terem facilidade com matemática, todo mundo pode ter, aí o Rony aí, é o caminho que eles vão traçar que vai definir essa, o professor que eles vão encontrar dentro, no caminho deles, vai definir muito isso daí, professor, então olha, muito grata pela sua, tio da matemática, muito grata pela sua presença, então a frase é assim, vamos juntos humanizar a educação, beleza? Vamos. Então vamos lá, vamos juntos agora? Quando você quiser. Vamos juntos. Vamos juntos. Humanizar a educação? Humanizar a educação. Então, faz o seguinte. Eu vou fazer assim na hora. Então tá, faça. Pode ser? Então vou fazer três, dois, pode. Tá? Faça. Vamos juntos. Vamos juntos. Humanizar a educação. Tem o delay. Mais uma vez, mais uma vez. Não, ó, você tem que testar o ritmo. É assim, ó. Olha o erro. Vamos juntos. Humanizar a educação. Ó, vamos juntos. O erro foi meu, gente. Humanizar a educação. Ah, sim senhor. Vamos lá então. Deixa que eu te falo. Na hora que eu fizer assim, você já fala, ó. Ó, ó, ó. Tá. Vamos juntos. Você não falou. Ó, vamos lá. É o delay. Mas vai. Ah, desculpa. Então vamos lá. Mas vamos tentar de novo. Vai. Vamos juntos. Humanizar a educação. Vamos juntos. Humanizar a educação. Gente, deu certo. Aqui foi. Aqui deu certo. Aqui foi perfeito. Aqui não deu não, mas tudo bem.